Antônio Carlos, o Cowboy! Esse sucesso no Brasil! Brasil, o programa do jacaré! O telefone tocou novamente Fui atender e que era você Foi me dizendo, estou apaixonada E o grande amor da minha vida é você Tremi na base, fiquei assustado Não esperava isso acontecer É muita areia pro meu caminhão E eu tenho medo de sofrer Eu já vivi muita desilusão Que machucou meu coração E agora tenho muito medo De começar uma nova paixão Ela é demais É um mulherão Ela é demais Não tem jeito não Ela é demais Eu vou pilotar Esse avião Esse avião Que eu tenho medo de sofrer Eu já vivi muita desilusão Que machucou meu coração E agora tenho muito medo E agora tenho muito medo Ela é demais Ela é demais Sou cowboy no programa do jacaré Tem mais Tanta mais um aí É sucesso no Brasil Brasil, o programa do jacaré Conheço no jacaré Conheço um velho de grado E o rapaz E o rapaz E o rapaz coração duro Com o velhinho Foi falar Para o senhor Para o senhor se mudar Meu pai eu vim te pedir Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu palito sacudiu Metade daquele couro Chorando Chorando ele pediu Chorando ele pediu O nelinho comovido Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro Que o seu avô Que o seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Essa metade do couro Meu pai Vou dar pro senhor levar É sucesso no Brasil É sucesso no Brasil Tá saudade? Oi Antônio Carlos Como é que tá? Seja bem-vindo Coro de Boia Essa música aí Coro de Boia É um ícone da música sertaneja É ícone da música sertaneja Uma das mais executadas Exatamente E eu tive a felicidade De gravá-la E graças a Deus Já fazendo sucesso Por esse Brasil também Graças a Deus E na época que você Começou a cantar Curtir música sertaneja Evidentemente você acompanhou As melhores modas de viola Né Antônio Carlos? Com certeza Com certeza E a música sertaneja Ela iniciou Apenas com uma viola e um violão Não tinha toda essa Parafernália de hoje em dia Toda a tecnologia Que graças a Deus Nós temos Né? Que de certa forma Acabou contribuindo Sim Para a música Ser o que é Alcançar Esse status que alcançou Né Antônio? A felicidade que eu sinto No meu coração Hoje Eu vejo Né? Muita gente Nos meus shows Quando ouve Essa música Começam a chorar Porque se emocionam Né? Pela história Se ela Se essa história é verídica Ou não, não importa O compositor foi muito feliz Né? Quando compôs Porque é uma história que mexe Com a ingratidão de um filho Muito feliz E muito inteligente também Com certeza Mas é uma música que realmente marcou Marcou Na época do sertanejão Você já cantou em dupla Antônio? Já Já tive dupla Tentei por duas vezes Mas dupla sertaneja É pior do que marido e mulher né? É É bom O negócio é feio demais É Pelo menos o marido e mulher Tem um beijinho É Tem uma vantagem Agora a dupla meu amigo E você também é meio complicado né meu velho É só É só na pancada Melhor sozinho Melhor sozinho Tá bom Antônio Carlos O pessoal tá curtindo você Curtindo um pouquinho mais Da sua história Da sua carreira Você já tem alguma coisa na internet? Tenho É só acessar Antônio Carlos O Cowboy Tem bastante vídeos né? Disponíveis E eu tenho também um programa dominical Pode falar? Pode Pela web É www.amaraltv.com.br Todos os domingos das 18h às 20h Maravilha É na TV Amaral né? E pelo Facebook Antônio Carlos www.amaraltv.com.br E pra ligar pra você rapaz Como é que faz? 011 São Paulo Tem um trem no 9 na frente agora né? Pra atrapalhar Tem esse 9 que tá atrapalhando tudo né rapaz? É 986195713 986195713 Antônio Carlos O Cowboy Obrigado vai com Deus Eu que agradeço a vocês pela oportunidade Muito bom ter te recebido aqui viu? Abraço a todos vocês Cantou bonito demais viu Antônio? Obrigado Vai com Deus Antônio Carlos O Cowboy O Cowboy O Cowboy O Cowboy